Música A síndrome de Down não é uma doença, mas uma modificação genética. A incidência maior em gestações de mulheres com mais de 35 anos. Nesta semana você vai ver como o avanço da medicina e as políticas de inclusão aumentaram a expectativa de vida e a participação de pessoas com Down na sociedade. Mas apesar de romper barreiras, elas ainda enfrentam muito preconceito. Eu agradeço por essa pessoa que entrou na minha vida e que me transformou tanto para melhor. Aí me transformou, me transformou na cidade mais completa. Que hoje eu consigo ver o outro de uma forma tão igual, sabe? Eu não consigo fazer diferença entre as pessoas. Essa transformação ocorreu há seis anos. A servidora pública já era mãe de um casal. Mas sabe aquelas histórias de filho temporão? Quando os pais menos esperam, eles vêm. Pois é, isso aconteceu com a Maria. Descobriu que aos 40 anos estava grávida. Fiquei super feliz e fui fazer um exame, fui começar meu pré-natal e fui muito destratada pela primeira médica que eu procurei. Ela disse que eu era louca, ela me chamou de maluca, ela disse que nós depois dos 40 anos não devemos ter filhos, né? Porque eles costumam nascer com algum tipo de deficiência, como se isso fosse uma regra. A regra a ser seguida era fazer o pré-natal direitinho, tudo como manda o figurino. Fiz até os exames específicos, entre eles a translucência local. Existem umas medidas na prega aqui do pescoço que essa ecografia, ela sugere essa alteração. O exame mostrou essa alteração no bebê da Maria. E aí, foi uma gravidez tumultuada, cheia de dúvidas. Em um exame, chegaram a dizer que o feto não tinha face. No dia que Lia veio ao mundo, a avaliação feita logo após o parto indicou a síndrome de Down. Aquilo não me assustou, até porque eu já conhecia outras pessoas com síndrome de Down. Sim, falei ótimo, não é que é minha filha, é minha filha, que bom, também olhei aquele corpo, aquela cara linda, aquela pessoa gordinha, muito linda. Para quem ia nascer sem face, eu estava no lucro. Eles ficaram assustados com a minha postura, porque o médico também não ia me dizer, eles não iam me falar. Então, eu tive a iniciativa de perguntar para eles, tem algum sinal de alguma deficiência? E eles ficaram meio que assustados, porque eles ficam ainda, infelizmente, os médicos não têm preparo, eles não sabem como se dirigir a uma mãe e dizer que o filho dela tem uma deficiência com generosidade, com delicadeza, com jeito. E como explicar a síndrome de Down? O ser humano é formado por milhões de células, cada uma tem 46 cromossomos, 23 pares. No caso da síndrome de Down, existe um cromossomo extra no par 21, por isso é também chamado de tristonomia do 21. Toda mulher até 35 anos, quando engravida, ela tem 1% de chance de ter um filho com síndrome de Down, independente até 35 anos. A partir dos 35 anos, então, aumenta essa probabilidade, ela continua com 1% e mais 1% em cima da idade. Mas hoje a gente sabe que síndrome de Down acontece em qualquer faixa etária. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 800 nascimentos, 1 é de um bebê com síndrome de Down. Não são comuns em todos, mas a maioria tem aquele fenótipo mais característico, que é o rostinho meio arredondado, eles têm o que a gente chama de hipoplasia facial, é o rostinho todo menorzinho, meio arredondado, o nariz é menorzinho, o nariz do Down é menorzinho, tem as alterações cardíacas, que é uma alteração muito frequente, 50 pessoas das pessoas com síndrome de Down, elas têm alteração cardíaca. A característica é que todas as pessoas, elas realmente têm um atraso intelectual, mas que nada que se possa dizer assim, não tem solução, ou você não consegue um progresso, tudo isso é possível, perfeitamente possível, e cada vez mais a gente acredita que foi estimulado, foi bem estimulado, precocemente, eles têm muito potencial e eles desenvolvem esse potencial. Os sinais da síndrome se tornam visíveis a cada dia. O bebê é mais quieto, apresenta dificuldades para sugar, engolir, sustentar a cabeça, há lentidão no desenvolvimento físico e mental. Por isso, as famílias precisam investir na estimulação, o que inclui exercícios também para ajudar na fala. Quem mais que quer passar de trem, Yasmin? Quem mais que quer? É esse. Quem quer é esse? Já vai. E a Yasmin não falta as sessões da fono. Conversas que parecem uma brincadeira para passar o tempo, são, na verdade, um tratamento que vai ajudar e muito a pequena. Não só para falar, mas também para se alimentar corretamente. A criança com síndrome de Down, ela tem uma hipotomia muscular, que é uma hipotomia generalizada no corpo todo. E, então, só no corpo todo, na face, no rosto, também vai ter essa hipotomia. A hipotomia é a musculatura enfraquecida, a grosso modo. Então, o papel do fonoaudiólogo no bebezinho, por exemplo, é já começar a trabalhar desde cedo, o mais rápido possível, de aumentar essa tonicidade. Tudo sem pressa. O trabalho é a longo prazo. O atendimento diferenciado. Para cada etapa da vida, um tipo de atividade. O bebê vai priorizar a parte da estimulação auditiva, da atenção auditiva desse bebê, a parte da musculatura, de dar mais tonicidade, que aí vai envolver a própria alimentação natural que a criança vai fazer no seio da mãe. Com o passar do tempo que a criança vai crescendo, vai mudando o tipo de foco. Então, uma criança de dois anos já foca mais a falha e a linguagem. Simone atende pessoas com síndrome de Down há oito anos. A paixão começou no estágio. Hoje, formada, conta com 27 pacientes por semana. E não são só crianças. Eu tenho pacientes de 46 anos, que não tiveram, quando eles eram crianças, não tinham esse estímulo que tem hoje. Então, assim, não tinha fome, não tinha físio, não tinha TO. Não passaram por esse processo. Só que nunca é tarde. Aliás, nunca é cedo, pra nada, né? Então, assim, eles conseguem aprender a melhorar a qualidade da fala, de se comunicar melhor. Porque o objetivo é a comunicação. O fonoaudiólogo é apenas um dos profissionais que devem ser procurados. A Maria fez isso com a Lia. Vai atrás de tudo que a menina precisa. Eles precisam de alguns estímulos. Precisa de uma fome, né? Eles precisam de um fisioterapeuta. Eles precisam de alguns cuidados. E o que eu fiz? Eu fui atrás disso. Então, a Lia, inicialmente, como ela tinha cardiopatia, a Lia não ganhava peso. Então, a Lia estava com um ano e cinco meses. A Lia tinha 4,7 kg. Então, ela não ganhava peso. Logo, ela também não podia ser estimulada. Marli também não perde tempo quando o assunto são os cuidados com Yasmin. O resultado pode ser visto todos os dias. A menina está de vento em poto. Não é, Marli? Ela é uma criança que interage bem com outras crianças, Estuda, acompanha os amiguinhos da sala. Ela acompanha tudo direitinho. Tudo que eles fazem, elas dão conta de fazer. Carinha e Yasmin, uma criança, 10. Eu ensinei para minha filha desde o primeiro momento, em que eu soube que estava grávida, que ela seria uma pessoa amada. E essa questão, gente, é tão importante isso, porque ela leva isso para a vida dela. Ela passa isso para todo mundo, né? Ela passa essa alegria, essa felicidade. E isso é muito bacana, porque vai incluindo, né? Ela vai, sabe, as pessoas, ela vai cativando as pessoas. E o nosso desejo é que ela cresça, sim. Daqui a pouco, você vai conhecer o direito das pessoas com síndrome de Down. E ainda, o que pode mudar com o Plano Nacional para Pessoas com Deficiência. Até já! É um sentimento comum relatado por todas as pessoas que já passaram pela mesma situação. Quem tem um bebê com síndrome de Down tem milhões de perguntas sobre o que fazer e a quem recorrer para auxiliar no desenvolvimento e na educação da criança. E eles têm direitos garantidos, como, por exemplo, o acesso a escolas inclusivas e a preferência de atendimento em hospitais públicos. Quando a filha nasceu, faltou o principal, informação. Luciano recorreu à internet, encontrou grupos virtuais e foi nessas conversas na Rede Mundial de Computadores que obteve o esclarecimento sobre a síndrome de Down. Por sentir na pele a dificuldade, resolveu agir. A associação é formada por pais, amigos. O que a gente tem? A gente tem comitês de mães e de pessoas e profissionais que ajudam as famílias com filhos com síndrome de Down a dar essa informação. Por exemplo, nós temos um grupo de mães, o comitê da primeira notícia. Então, tocou o telefone, veio no meio para nós. Nasceu uma criança com síndrome de Down no Hospital X. Então, a gente pega esse grupo de mães, vai até aquela família e presta todos os esclarecimentos possíveis. Os comitês são separados por tema. Educação, saúde, justiça. Isso facilita na hora de buscar os direitos. Ações é o que mais precisa. Só que sair da lei para colocar na prática é muito complicado. Só para citar o exemplo da parte da educação, existem leis que dizem que as pessoas com qualquer deficiência têm que ser incluídas na escola regular. E isso não é fato. Por quê? Porque nós não estamos, os profissionais, preparados. Existe rejeição de tudo que é lado. Existe falta de compromisso de tudo que é lado para colocar aquelas leis que a gente já tem em prática. Então, a nossa luta é exatamente essa. É ir nas escolas, é ir no trabalho, é formar pessoas, é falar para a sociedade que o síndrome de Down é uma pessoa capaz. O que os familiares querem é igualdade. E isso o Brasil se comprometeu a garantir com o decreto 6.949 de 2009 que promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. A Convenção traz uma série de direitos que são trabalhados mundialmente, onde o Brasil se compromete a garantir. Então, há uma série de direitos com respeito à saúde, à educação, ao trabalho, ao convívio familiar, ao tratamento social. São pessoas que devem ser tratadas de uma forma igual e que, para tanto, a sociedade deve garantir a sua inclusão. Então, nesse contexto, ela vai abrir procedente para a criação de uma série de legislações. Esta escola especial em Brasília oferece uma estrutura diferenciada para quem tem algum tipo de deficiência. As idades variam de 5 a 50 anos. O foco é trabalhar o desenvolvimento integral do aluno, garantir a autonomia dele, ajudá-lo a viver com qualidade. Nós temos atividades de sala de aula, onde o professor estimula, trabalha com o aluno, todos os processos acadêmicos dentro da potencialidade do aluno. Temos também atividades recreativas, socializadoras, desportivas. Trabalhamos com o aluno na educação física especial. Nós temos alguns projetos interdisciplinares também. Então, são atividades outras que permitem que o aluno se desenvolva de uma forma respeitosa às suas condições clínicas, mas potencializando e valorizando esse mesmo potencial. A Kimberly é doce, faz amizade rapidinho, não importa a idade do colega. Eles se aceitam muito bem, todos eles. Então, nós temos uma rotina de chegada, de música, de preparação da agenda do dia. E ela acompanha, ela acompanha, fala o dia que é hoje, que mês estamos, como está o tempo. Ela acompanha direitinho com os colegas. Eu considero que o que a gente precisa ter mais é amor, além do amor, a paciência. As escolas específicas são uma alternativa, mas o ideal mesmo, como manda a lei de diretrizes e bases da educação, é que sejam incluídas. Ao lado de outras crianças, possam juntas lidar com as diferenças. Estejam numa escola regular, que está lá no capítulo 5. A própria lei de diretrizes da educação, ela prevê a educação especial como uma forma de educação inclusiva. Ou seja, todas as escolas, elas devem ter turmas inclusivas. O que é uma turma inclusiva? É uma turma onde se aprende todas as matérias daquela grade curricular, aonde o aluno comum e o aluno com ou sem deficiência, ele está incluído na mesma sala. Há escolas hoje que só recebem. Há escolas hoje que recebem e se comprometem. E esse pai e essa mãe tem que estar muito atento a essa necessidade, para que a escola não seja só um passatempo, mas que ela seja um instrumento de inclusão, e um instrumento de aperfeiçoamento e de garantia de cidadania para essa pessoa. As pessoas com cidadão, nós temos garantido a inclusão dessas crianças na escola. Na escolaridade, na escola regular, nas escolas conveniadas também, que formam a rede da educação no Brasil. E nós estamos avançando também para que este público tenha ainda um atendimento melhor na educação, na saúde, naqueles apoios que são necessários e que também fala a nossa convenção, para que a gente possa garantir autonomia, dignidade e equiparação de oportunidades dessas pessoas. Está no artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Por isso, quando um pai, uma mãe, um responsável por um síndrome de Down, se depara com alguma situação de recusa de matrícula, é preciso tomar providências. Esse pai deve procurar ter tudo documentado, essa recusa. Se ele conseguir essa recusa documentalmente, a escola documentar, falar que a recusa é pelo motivo de ter a síndrome de Down, então aí é já uma prova muito boa para se abrir um inquérito policial, eventualmente ir ao Ministério Público, ir à delegacia, registrar essa ocorrência, porque isso é um crime de discriminação, isso não pode ocorrer. E, posteriormente, com essa documentação, ela não vê uma ação criminal ou uma ação cível por danos morais contra a escola. É uma idade obrigatória em que todas as crianças e adolescentes devem estar na escola, conforme a emenda constitucional número 59. E, ao longo da vida, desde que nasce até que morre, todas as pessoas com ou sem deficiência têm direito à educação, na idade própria ou não. Então, as pessoas com síndrome de Down, elas devem estar na escola inclusiva, na escola comum, desde a mais tenra idade, né? E, desde a mais tenra idade até quando quiserem. Por exemplo, a educação básica e a educação superior. Hoje, no Brasil, temos o registro de inúmeros casos de pessoas com síndrome de Down que concluíram a educação superior ou estão em curso. E, no próximo bloco, você vai conhecer a história de pessoas que venceram as dificuldades e o preconceito. É depois do intervalo. Eles estudam, trabalham, tem gente até com livro publicado. Mas, apesar de levar uma vida normal, o preconceito é uma grande barreira. No dia a dia, é preciso provar que, ao contrário do que muita gente pensa, quem tem síndrome de Down não é incapaz. É, na verdade, exemplo de superação. O presidente da associação, DF Down, fez um samba. Os versos tentam explicar o que boa parte da sociedade não vê. Que eles precisam de espaço, ser vistos como pessoas capazes. É a segunda estrofe que diz. Tem um crono soma a mais, no par 21, mas isso não é nada demais, não me causa mal nenhum. Mas dizem que sou diferente e que sou especial, mas está na cara. Eu sou comum, eu sou normal. Normal, eu sou normal, ser diferente é normal. Ramon todos os dias luta para quebrar esse preconceito. Aos 27 anos de idade, se orgulha. Tem um trabalho. Passa quatro horas por dia no arquivo do Supremo Tribunal Federal. Eu coloco o kit em cima da capela, uso a escova de juba para pinchar, folha por folha. Quando termina, eu higienizo com o paninho e o bufador. É que eu higienizo quatro livros. Vou deixando tudo aqui em cima. E vou querer continuar trabalhando por aqui. Ramon tem ao lado outros três colegas. Todos com algum tipo de deficiência. Fazem o mesmo serviço. E eles têm os direitos garantidos. São trabalhadores. Carteira assinada, salário, férias, TSE em terceiro, vale transporte. Uma oportunidade que saiu do papel por meio da parceria entre o Supremo e a APAI. Os meninos fizeram um curso no CEDOP da UNB. Estagiário na biblioteca da UNB. No arquivo nacional, eles foram passados por lá também. Depois eles serem contratados aqui no STF. É um projeto que é para trabalhar a inclusão das pessoas com déficit de intelecto no mercado de trabalho. Eles vieram para cá. Todos têm sua carteira assinada. Com todos os direitos trabalhistas. Como qualquer um, né? Porque a inclusão é total. A professora Ana dá o suporte. Quando eles precisam, ela está ali por perto. Uma mãe coruja, orgulhosa com o desempenho dos filhotes, né Ana? Esse projeto lhe ajuda em todos os sentidos deles, né? O desenvolvimento social, né? Que aqui eles fazem amizade com todo mundo. Eles já andam sozinhos aqui dentro, né? Ou isso que não... O Ramon, por exemplo, ele não ia no restaurante sozinho, né? Com pouco tempo ele já vai no restaurante sozinho. Ele já faz conta com cartão, né? Então, assim, a independência deles foi bem grande, sabe? Tanto aqui como em casa, eles desenvolveram bastante. É superação. Eles se superam a cada dia, né? Quando as pessoas os veem, né? Falam, nossa, coitadinho, né? Não, eles não têm nada de coitadinho. Eles trabalham igual todos nós. Sabe? São, assim, super... Eles são mais exigentes com ele mesmo do que... Eu acho que é gente, né? Ditos normais. O grupo não brinca em serviço. A missão é cumprida todos os dias, com responsabilidade e dedicação. O resultado não poderia ser outro. Elogios e elogios. Ramon, então, conquistou o pessoal do setor. Ele é maravilhoso. Ele é muito fofo. Ele é... Ele encantou todo mundo aqui. Ele é muito educado. Ele é independente. Eles todos são dependentes. Eles pegam ônibus, eles vêm trabalhar sozinhos, voltam. Eles são totalmente independentes. Nas horas vagas, Ramon conta que navega na internet. E olha uma curiosidade. É artista plástica. Coloca toda a sensibilidade e pureza nos quadros. Eu pinto, faço os quadros. Eu pinto casas, pessoas, flores, animais, tudo. Eu fico muito feliz quando eu pinto. Tranquilo, calmo. Liane é um outro exemplo de superação. Todos os dias à tarde, ela está no Superior Tribunal de Justiça. Fica no gabinete de um dos ministros. Ajuda no atendimento ao público. Trabalhar é uma das paixões que tem na vida. Eu estou aqui faz dois anos e eu trabalho no microcomputador, atendo o telefone, atendo o pessoal, advogados, tudo. E quando o telefone toca, eu atendo. É trabalho. Sempre foi. E vai continuar até o fim. Por isso, trabalhar para mim é a coisa mais importante em toda a minha vida. Por que eu falo isso? Porque eu tenho os meus colegas. Meu trabalho são ótimos. Liane, trabalhadora, esforçada, vaidosa. Hoje, com quase 50 anos, afirma ser uma mulher feliz. Felicidade que teve um preço, vencer o preconceito, principalmente na infância. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, que eu estudei no colégio, aqui em Brasília, no colégio Minas Gerais. Uma me chamava de, assim, mongoloide. Eu não sabia o que era isso, mongoloide. Agora eu sei. Eu não sou tão burra assim, não. Eu estudei para quê? Para saber de tudo. Quando a pessoa vem, eu revido. Eu digo assim, quando a pessoa fala assim para mim, você é mongoloide. Se eu sou, você também é. Quem diz é que é. Se tu falar dessa forma de mim, eu me defendo. Se tu quer definir você, eu quero definir a mim. Estou igual a você, como todos nós. São tantas histórias que ela resolveu escrever um livro. Liane, mulher como todas. As pessoas não enxergam como a gente é. Tendo faz, a pessoa que tem esse síndrome de Down, tendo as pessoas que andam de cadeiras de rodas, também de raça, né? E a gente não pode ter esse preconceito. Eu não sou dessa forma. Aliás, eu não tenho preconceito. Nem com ninguém. Eu gosto das pessoas que têm um grande valor. Igualdade. Elemento essencial e que garante o direito a ser feliz. Ramon, por exemplo, quer casar. Ter uma família. Está à procura de uma namorada. Como ela tem que ser, Ramon? Ela tem que ser bonita. Nós ficamos por aqui. Esperamos a sua contribuição para o programa. Escreva para a nossa equipe. O endereço é repórter.justiça. Sem cedida. Arroba stf.jus.br A gente tem encontro marcado na semana que vem. Até lá. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto